Um das mais queridas da galera, hein? Novinho pra galera aí Simbora, ela gosta? Pode lembrar das loucuras de amor Nas roladas na areia O brilho da lua Eu vendo as estrelas Nós dois em um só Eu falando baixinho Você é o meu melhor Pode lembrar das loucuras de amor Nas roladas na areia O brilho da lua Eu vendo as estrelas Nós dois em um só Eu falando baixinho Você é o meu melhor Tivei tanto amor Mas você só me deu desilusão Magoou meu coração Não pensou na gente Mas se decepção matasse Eu já tinha morrido Por tudo que fez comigo Eu não aceito você me negar arrependido Se você tá sofrendo hoje A culpa é sua A culpa é sua Foi você que não cuidou Então pra que se arrepender Para de me procurar Fique com as lembranças Pode lembrar das loucuras de amor Nas roladas na areia O brilho da lua Eu vendo as estrelas Nós dois em um só Eu falando baixinho Você é o meu melhor Pode lembrar das loucuras de amor Nas roladas na areia O brilho da lua Eu vendo as estrelas Nós dois em um só Eu falando baixinho Você é o meu melhor Magoou seu bronzeado Bora galerinha Bora se apaixonar Desce a produções Magoou seu bronzeado Dizem tanto amor Mas você só me deu desilusão Magoou meu coração Não pensou na gente Mas se decepção matasse Eu já tinha morrido Por tudo que fez comigo Eu não aceito você Me liga arrependido Se você tá sofrendo hoje A culpa é sua Foi você que não cuidou Então pra que se arrepender? Para de me procurar Fique com as lembranças Pode lembrar das loucuras de amor Nas roladas na areia O brilho da lua Eu vendo as estrelas Nós dois em um só Eu falando baixinho Você é o meu melhor Pode lembrar das loucuras de amor Nas roladas na areia O brilho da lua Eu vendo as estrelas Nós dois em um só Eu falando baixinho Você é o meu melhor Pina que é sua lembrança Pina que é sua lembrança Eita lagosta brasilhada Desce abrações Aowed um só Eita lagosta brasilhada As極 Eita lagosta brasilhaca Eita bırakosta brasilhada Com a aloe Diz fela